Bom dia, meu nome é Rafael e eu falarei sobre rio Pinheiros. Eu escolhi esse tema porque eu gosto muito de praticar esportes aquáticos, por isso eu me preocupo muito com a poluição de mares e rios. Eu sonho um dia poder ver os tios na nossa cidade despoluídos. O rio Pinheiros é um rio urbano, localizado na cidade de São Paulo. Ele nasce do encontro do rio Grande com o rio Guarapiranga e deságua no rio Tietê. Tem 25 quilômetros de extensão. No passado, o rio Pinheiro já foi usado para o abastecimento de água para a população e geração de energia elétrica na usina de Henri Borden, localizada em Cubatão. Para isso, suas águas eram bombeadas no sentido contrário de seu curso natural, para o reservatório Billings. Até a década de 1930, a população usufria do rio, praticando esportes aquáticos. Porém, o rio e seus afluentes passaram a receber esgoto industrial e esgoto doméstico, o que poliu suas águas. Na cidade de São Paulo, 88% das casas possuem rede de coleta de esgoto e 75% são atendidas pelo sistema de tratamento de esgoto. O restante lançado nos rios. Na cidade de São Paulo, são quase 300 toneladas de esgoto por dia. A situação piora ainda mais se considerarmos a região em que se encontram os afluentes do rio Pinheiros. Infelizmente, transformaram o rio Pinheiros num esgoto a céu aberto. Ao longo do rio Pinheiros, existem quatro pontos de monitoramento das águas. Em 2016, o índice de qualidade das águas nos quatro pontos, um foi regular e os outros três foram péssimos. O oxigênio insolvido na água é de fundamental importância para a sobrevivência dos orgânicos aquáticos. Porém, em 2016, nenhum dos quatro pontos atingiu o índice mínimo recomendado. O rio Sena e o rio Tâmese são exemplos clássicos de rios recuperados. Nos dois casos, foram feitos grandes investimentos em saneamento básico, ou seja, na rede de coleta e tratamento de esgoto. Também foram feitos grandes investimentos na disposição das águas já poluídas. Mas, o que me chamou a atenção foi o resgate do convívio da população com os rios. Nos verões, são montadas praias às margens do rio Sena e a população ganhou novos espaços de lazer. Essa medida aumentou a conscientização e a mobilização da sociedade em favor da disposição do rio. Como vimos, investimento em saneamento básico e na disposição depende do poder público. No que se alcança de nós, a sociedade civil? Eu acredito que o caminho seja a conscientização. Uma sociedade inconsciente entende a necessidade de medidas simples, como, por exemplo, não jogar lixo nas ruas nem no rio, ou não usar o vaso sanitário como lixeira. Com a conscientização, a população pode mobilizar-se e pressionar o poder público. Eu acredito que o caminho para a conscientização seja o resgate do convívio da população com o rio. Algumas iniciativas já estão em andamento nesse sentido. O projeto POMAR foi implantado em parceria com a iniciativa privada. Mais de 300 mil mudas já foram plantadas ao longo do rio. A ciclovia Pinheiros tem o objetivo de aliar lazer e transporte. Foi implantada a partir de 2010 e já tem 20 quilômetros de extensão. A ponte Friedrich Bayer foi construída pela empresa Bayer para passagem de pedestres e ciclistas. O projeto prioriza o verde. Eu acredito que o caminho seja buscar uns patrocínios de empresas para desenvolver mais alternativas do convívio da população com o rio. Minhas sugestões são passarelas sobre as marginais para pedestres e ciclistas terem mais pontos de acesso à ciclovia, aluguel de bicicletas na própria ciclovia, dexas margens do rio com locais de lazer, como, por exemplo, pequenos palcos como esse para apresentação de espetáculos ao ar livre, quadras esportivas e locais sombreados para recriação. Enfim, as possibilidades são inúmeras. Basta vontade de realizar. Aqui tem uma exposição perguntando o que cada um de nós pode fazer para diminuir o impacto da posição nos rios. Eu e a família, lá em casa, já praticamos os três R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. Vamos salvar nossos rios. Obrigado pela sua atenção. Legenda Adriana Zanotto